Olha só que chegou aqui. Oi. Oi. Como é esse vlog? Oi. Muito feliz de morar. Hoje eu só vim pra casa da Mano porque ela falou que a gente ia pra piscina, senão eu não vinha, tá? Já deixei bem inscrito. E o estrogonofe? E olha quantas tigmas que ela trouxe. Trouxe o arroz, que não tinha arroz aqui em casa. Vou testar. Tudo tortinho, ó. É, de tanta coisaça, amiga. Do nada, a Agatha veio aqui em casa, vou sair comigo, gente. Trouxe o caixinha de som do JBL, tá bom, gatas? Vamos ligar. Que a gente vai ouvir música. E a gente vai gravar tudo no passado. Cadê o arroz, amigas? Trouxe o arroz. Olha o tronco de arroz que eu trouxe, gente. Que essa tirona, amiga, eu não tenho arroz em cozinha. Pelo cozinha, meu não. Manca, gata. Trouxe aqui um sacolão de arroz, gente. Pra gente fazer arroz. E já já vamos pro mercado comprar coisa pra fazer trogonófis. E essa panela é pequena, viu? Tem panela tudo do tamanho. Ó, tô fazendo café pra gente tomar café agora. Cezinho. Já deixa o like. Senta o dedo no like. Se inscreve no canal, se inscreve nas notificações, né, amor? E é isso. Isso é o possível na minha casa. Você é o possível na minha casa? Você é o possível na minha casa? Ai, cara. Uma coisa... Bem tranquilazinha. Uma coisa mandraga com a sua pintada. Eu amei. Vamos ver se tem uma roupa parecida. Vai ficar igual. Ó, gente, tô assim. Essa coisa babada. E cabelo todo molhado. Nossa, o cigarro tá inteiro ali, né? Eu vou secar meu cabelo já. E aí, como sempre, a ágata natural é sem maquiagem. É, não preciso, né. Amor. Aqui, ó. O café ficou pronto. Café com leite. Eu queria vitamina, né? A música dos autorais, gata. Ela tá comendo salgadinho, gente. Ao invés de comer comida já. Se enchendo salgadinho com café com leite. A gente vai gravar um tiktok. A gata tá comendo música lá, ó. A gata tá comendo música lá, ó. A gata diz o autorais do meu vídeo. Vou botar aqui pra parar de gravar. E viajar na piscina, gata. E? Já? É. Gente, a gata apareceu aqui de casa. Nossa, olha que bagunça com o cabelo, ó. Não fica parado. Vai, vai. Vai, vai. Atropelada. Oi. Ai, cara. Filho da puta. Puta que pariu, velho. Tô caindo muito. Ai, me atropela. Olha lá, ó. Não. Nossa, tá um tiktok isso aqui. Gente do céu. Nossa, vou botar uma zona. Mas achei essa farmácia tão bruxo. Ali não vai ter, amiga. Vai sim, bora. Eu já tô vendo daqui, ó. Só tem no médio. Essa farmácia chique, tipo, dragacil. Ultrafarma. Eu tô fazendo aquela ali também não tem. Amiga, eu ia querer ver o que eu faço aqui, ó. Não vou vir agora, não. Porque eu já tô cansada. Cadê, mano? Essa farmácia chique? Vamos atravessar? Ali só tem remédios. Não, já parou, gata. Depois que morre. Amiga, deixa eu ver se ele tem. Nossa, gente. Olha, ele tá lá atrás, ó. Depois que morre atropelada, não sabe por quê. Quê? Ai, meu cu, menino. Oi. Moça, você tem imperator térmico? Que o cabelo é louco. Tem sal online de chapulsa? Não. E imperator térmico? Também não. Obrigada. Nossa, amiga, tem que ser outro. Essa farmácia chique. Essa farmácia não é chique. Cala porra da sua boca. E onde você vai achar agora? Delgacinho. Preciso de meia. Eu não, obrigada. Preciso de calcinha. Cala porra. Cala porra. Eu não vou achar aí. Eu não vou achar hoje. Eu vou achar. Eu não ensai bem com as amas. Olha, meninas. Salgados aqui, ó. Olha o tanto de salgados assim. Como que me trouxe aqui, viu? Hum? Dois mochinha aí, ó. Tá, 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 ó. Caramba. eu sei lá o bairro da bicha mora é tão chique que não tem uma farmácia brasileira oi irmãos vou fazer um palitente amiga que a gente vai fazer o que pra cá não é nada eu acho que vai ter um negócio nega pra lá a gente já volta com as coisas do mercado lá não tem mercado não não faz uma coisa só já vem minha menina com a amiga a minha saca muito curta o que tá na porta vai mostrar o que tá na porta vai mostrar o que ela tá subindo minha saco olha o brilhinho mamãe não vamos lá no mercado para casa eu coloquei o mesmo top de onça pintada ela me beijou, eu vim com top de onça de milhões é que eu tenho o modelinho só joga o peito pra ele, joga o peito ai, não vou derrubar olha lá ve se não vai mandro pelada bota lá assim a bicha, agora que tem vergonha nossa, eu tô colocando o celular, eu não sei o que pariu, véi você vai me dar o nome aí você vai me dar o nome, vai enrolar, ó gente muito lindo, vai até nossa, o meu celular tá subindo já ali é boleira, bolaria ali é uma bolaria eu comprei o bolo inteiro aqui tem umas panas aqui tem umas capinhas, vai ver aqui tem olha aí, ó, o tanto de capinha tu errou, viu é aqui, ó menina, olha o tanto de capinha não, não, meu Deus parente eu já tenho ali vai perguntar uma bagunça eu queria igual onde é ela igual esse, sabe esse coisa assim, ó só de um capinha ah, mas sim ela pegou o celular só pra mostrar a capinha do meu celular é? pra ela comprar igual olha lá, ó eu sei uma vez que eu vou filmar aqui com a Agatha eles estão procurando o produtor térmico com o cabelo aquele que eu uso amiga, a farmacê que a gente tem que procurar Nossa, meu negócio tá exportado Eu tô doente Aqui, ó Uma vendedora Mônica, sabe o que tem protetor térmico pra cabelo? Você tem preferência de nada? Não, sim, na verdade, né? Eu sou online? Sem ser aqueles que a gente já viu lá na frente Qual que é? Acho que tem outro, amiga, tô no olho Qual? Ai, amiga É esse daí? É aqui, o protetor térmico Só que tem que ser display De frizzante, protetor térmico Então, ainda bem Esse aqui, ó Spray de repositor de massa Esse aí não é protetor térmico Esse aqui, gente, que eu usava da Eiko A Agatha que usa da celular Eu uso esse aqui Na verdade, eu comprei esse aqui da última vez Agora levar esse aqui Ótimo Ai, chato, é fresco Enfim, gente, é esse aqui mesmo Não vai nada Eu falo que vou arrumar bagunço, né? Tá ótimo? Tá bom, meu cabelo E arrumar bagunço de cabelo Não, tá espetadinho Pronto, já peguei meu protetor térmico Meu condicionadorzinho Nossa, e aquilo? É o Lula É as eleição Cheio de coisa, velho Amiga, faz um clipe Fala, fala, fala Me engana Tem a droga de decimulada Na minha onda Tem a droga Cucu, cucu, cucu Agora Meu cabelo não bate na bunda Porque essa função é sua Meu cabelo não bate na bunda Porque essa função é Bate, bate, bate Bate na minha bunda Minha vez, mas quero um clipe É Fala, fala Vai, Fia Vai, Fia Fia, Fia Vai, Fia Fia, Fia Ai Ai, desfila um pouco, Fia Mostra o seu... Jocada, mulher Aqui não é o Rio de Janeiro, não tem praia ali? Hã? É o Rio de Janeiro, praia Por isso que eu tô de biquíni Ah, tá, entendi Entendeu? Entendente Vamos embora Vamos, mamãe Comprar as coisas do... Da lasanha ou... Estroganoff Estroganoff Tá só enrolar pra sair a comida Eu vou pedir meu Uber e vou embora Vai, foder Ó lá, ó Gente, fica no mercado E aqui tem filé de frango estroganoff cortado, ó Pé, estroganoff já Eu sei que eu tenho que ficar cortando Que ódio Mas graças a Deus já vem pronto, né? Amiga, não tem que pegar o que? Meio quilo, né? Gente, eu queria pegar essas... Meio quilo, né, gata? Eu queria pegar essas... Não Aí já vou fazer estroganoff, ter a hora da clavar Nossa, delícia Que delícia essa clavar Não Não Ai, gente, você é suave de frango estroganoff? Ai, que... Vai ser meio quilo, então? Meio quilo, né? Como assim? Meio quilo? Meio quilo de frango? Um quilo Um quilo, teu cu Você vai pagar 22 reais um quilo Acho que é ódio, meio quilo, né? É pouco Não é nada Gente, chegamos no mercado Já comecei a fazer estroganoff A Agatha fez o arroz Colocou... Colocou o sazão inteiro Ela colocou o sazão inteiro no arroz, cara A gente chegou, a gente tá mega cansada Não compramos sobremesa Eu queria sorvete, não Mas a Agatha não queria sorvete Ela detesta doce Mas enfim, tô fazendo estroganoff E daqui a pouco a gente vai comer Eu mostro pra vocês como ficou O resultado do estroganoff Vou finalizar o vídeo por aqui Dá um beijo Manda beijo Beijo, vai Eu tô morrendo de fome E até o próximo vídeo Já falei pra essa peixe que eu não tô com fome Eu fico enjoada Beijo, até o próximo vídeo Vai, se despeça Tchau, fios Tchau, fios